Parceria forte também do telespectador, ele chegando com as mensagens que enche o telão DDD 3399-111-1443. Vamos ver o que temos por aqui. Boa tarde, Nico! Olha nós aqui outra vez! 11h51 no prego! Quero desejar a todos do BG um Feliz Natal, Maurício de Patinga, Minas Gerais, bairro Iguaçu. Aí ó, 11h51! Vem com a gente, o BG tá no ar hoje, é 15 de dezembro de 2023. Que homem bonito! Palmas para esse homem! Obrigado! Esse moço vem sempre por aqui? Próxima! Aí ó! Boa tarde, Nico! Sou a Andresa de Patinga. Sextou com o BG! Nico! Hoje, quero nos homenagear. Sabia que a pessoa pode homenagear a si mesmo? Pode! Mandar uma mensagem, falando, eu sou bonito. Não tô dizendo que eu sou, não tô dizendo que a pessoa pode falar. É porque eu sou. Tô dando outro exemplo agora. Olha lá, ó. Queremos nos homenagear. Eu e o meu marido estamos completando 11 anos de casado. Diz ela, abrindo aspas. Meu amor... Ele aqui, ó. Meu amor... Esse aqui, ó. Meu amor, estou passando para desejar a você e a nós um feliz aniversário de casamento. Se você pudesse mensurar... Olha aqui, não é que escreve difícil? Mensurar é poder avaliar, pegar. Olha essa... Se você pudesse mensurar o tanto que sou feliz ao seu lado, é impossível traduzir em palavras. Gente do céu! Você é o maior presente que eu já ganhei ao longo da vida. Como é bom ter alguém que me escuta, que sonha comigo, compreende meus desejos e anseios e ainda me ama infinitamente. Sou muito, muito, muito mais feliz desde que você chegou na minha vida. Te amo demais, Aguinaldo. Gente do céu! Esse Aguinaldo... Olha que tanto de coisa que esse homem é. Hã? É isso aqui, é o gerro que toda sogra queria ter, ó. Espinha, o que esse homem é lá, ó. Ó, ele... Aqui, ó. Não sei o quê, não sei o quê. Não sei o quê. Ele é... Ele é um presente. E é o maior presente. Ele escuta. Ele sonha. Compreende. E ainda ama. Ah! É o Aguinaldo. Que homem! Andresa, um beijo pra vocês. Beijo pro Aguinaldo. Olá, Nico. Boa tarde. Gostaria de antecipadamente parabenizar minha mãe. Graziella. Pois seu aniversário é no domingo. Ih, vai ter umas comidarias gostosas lá que eu sei, viu, Tetê? É. Diz ela. Mãe, quero expressar minha profunda gratidão por ser essa mulher exemplar, dotada de sabedoria e inteligência admiráveis. Admiro sua força e coragem e qualidades que a fazem de uma mulher guerreira. Você merece toda a felicidade e realizações. Feliz aniversário. Te amo imensamente. Maria Tereza, Tetê. Ô, Tetê! Vem ver nós, Tetê. Parabéns pra sua mamãe. Opa! Boa tarde, Nico. Meu camarada. Fala, Saulo. Outro Saulo. Não é o Bernardo, não. Saulo Martins de Patinca, bairro Betânia. Queria que você mandasse um alô para o meu maravilhoso filho, Nicolas Breno, que completa 15 anos amanhã. E já tomou a saia antecipada lá, ó. Minha família, minha bênção. Deus abençoe você e sua equipe. Você e seu nota mil. Um beijo para o Nicolas. Parabéns, Paulo Nicolas. Um abraço para o Nicolas. Aniversariante. 15 anos. Sinta-se abraçado aí, filho. Deus te abençoe. Próxima. Boa tarde, Nico. Eu e meu marido somos seus fãs. Nós gostamos muito de assistir você na hora do almoço. Manda um abraço para Yasmin, Emanuele e o Jair. É a Elza. Beijo para todos vocês. Próxima. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia? Nico, uê! Não perca o seu programa. Sou seu fã e te sigo no Instagram. Eu sei. Está sempre lá curtindo, dando like. Cada like que você dá lá no meu Instagram, diz os meninos que eu ganho mil reais. Onde eu pego esse dinheiro que ganho no Instagram? Hã? Ninguém me entrega esse dinheiro. Sou do bairro Kennedy. Manda um balanço para Lila, minha querida esposa. Você e sua equipe são nota mil. Um beijo para o Isaías. Próxima. Ah, última. Ô, diretor. Desculpa, não escutei, não. Um beijo para a Lia também, lá no Fraternidade. Alô, Lia. Tamo junto.